Deus, abençoe os países que estão passando por dificuldades que já passavam e estão passando mais ainda por essa epidemia do coronavírus. Nós também, Senhor, estamos passando. Então cura essa maligna doença. Tira ele, afasta ele da gente. Porque nós estamos morrendo, pegando doença dessa epidemia. Deus, abençoe os países, Deus, lá de fora. Que nada de bem aconteça de mal com eles. As pessoas, as famílias dessas pessoas, abençoe. Que nada de bem, é, que nada de bem aconteça de mal, Deus, com a gente. Deus, abençoe o Brasil, Deus. Um país que não teria que ter roubos, furtos. Por favor, meu Deus. É isso que eu te faço e te agradeço, meu nome de Jesus. Deus, abençoe o Brasil, Deus, abençoe o Brasil.